Quanto é possível ganhar como afiliado? A primeira coisa que você tem que fazer é entrar na aba produtos, entrar em algum produto e ver quanto esse produto te paga de comissão de venda. São comissões astronômicas. Vamos lá, o que você tem que entender? Você trabalha a tua única função, presta atenção, você precisa dominar coisas. A primeira coisa que você vai dominar nesse negócio é como tirar pessoas do ponto A e levar para o ponto B. O que isso significa? Você precisa pegar pessoas, entender como tocar o coração delas e levar elas do ponto que elas estão para uma oferta irresistível. E o trabalho da construção dessa oferta é meu. O que você precisa fazer é só levar a pessoa para isso, para essa oferta, para esse ponto, para esse ponto de conversão. Eu vou te dar um exemplo. Existem vendedores P a P, que é vendedor porta a porta. Vamos imaginar que um vendedor porta a porta tem uma comissão de R$100 por venda. Se esse cara não dormir, não cagar e não fazer nada, esse cara é capaz de encontrar 24 pessoas por dia trabalhando uma hora a cada pessoa. Se ele conseguir essa proeza e ele tiver 10% de conversão, esse cara faz 2 a 3 vendas por dia. Se ele tem 100% de comissão, ele faz de R$200 a R$300 por dia. Sem comer, sem cagar, sem mijar, sem fazer porra nenhuma e sem dormir principalmente. Dentro do marketing digital, dentro do mundo do afiliado, eu vou te ensinar a atender, a trazer 24 pessoas por segundo. 24 pessoas por milésimo de segundo. Então você será, você terá a habilidade de levar pessoas com uma velocidade frenética. E isso vai te possibilitar, vamos supor que você tenha 10% de conversão a cada segundo para 24 pessoas. Você pode ter duas vendas por segundo. É possível. Eu não estou dizendo para você que é fácil, tá? Eu não estou prometendo para você que você vai conseguir isso rápido. Mas eu estou te dizendo, é possível. Basta você ter a capacidade de adquirir a habilidade e treinar essa habilidade. E desenvolver essa habilidade. Qual o grande problema? As pessoas encontram o marketing digital e querem se especializar em tudo. Cara, se especializa em tirar pessoas do ponto A para o ponto B. É a tua primeira função. E o que isso representa em ganhos? Cara, pode representar 800 reais a mais na tua vida. Mil reais a mais na tua vida. De repente você é uma mulher que acabou de ter filhos ou trabalha em casa porque tem filhos e precisa ter uma renda a mais. Ou talvez você seja um jovem que quer simplesmente ter dinheiro para levar a vida que você sempre quis. Ou você quer virar um nômade. Você quer viajar o mundo e trabalhar da onde você está. É possível. Hoje a 7Play tem parceiros do mundo inteiro que trabalham da onde eles estão, fazendo o que eles gostam, adquiriram essa habilidade específica e ganham muito dinheiro com isso. Assim como existem empresas que giram em torno da 7Play de várias pessoas que dominam essa arte e levam isso como negócio, e levam isso como estrutura de negócio, e levam isso para um estado extremamente gigante. Nesse negócio, uma das principais coisas que você adquire é a liberdade. Liberdade de trabalhar a hora que você quer, da onde você estiver. Lógico, se você monta uma empresa de afiliação, como existem várias pelo mundo, você tem a sua responsabilidade com seus funcionários, com pessoas que estão fazendo exatamente isso. tirando pessoas do ponto A e levando para o ponto B. Mas se você trabalhar sozinho ou sozinha, você tem a capacidade de fazer isso da onde, e quando e como você quiser. Basta dominar essa arte. E como você pode levar pessoas do ponto A para o ponto B? Primeiro, se você tem autoridade, se você é uma pessoa que tem autoridade, você está nas redes sociais, você tem autoridade adquirida através de uma audiência, de um público, ou você simplesmente é uma pessoa que já tem autoridade pela vida que você leva. Um médico, um especialista, uma pessoa que fala sobre nutrição, não importa. Se você tem autoridade, quem tem autoridade pode fazer recomendações. Se você recomenda para a sua audiência, ao invés de você estar ganhando mexeria de marcas que te pagam por um post, você pode fazer esse mesmo post para atrair milhares de pessoas para adquirir um produto que te pagam comissões monstruosas. Então, se você tem canal no YouTube, por exemplo, uma rede social, um Instagram, um TikTok gigante, você pode recomendar um produto, você pode vestir a camisa de um produto e atrair o público para te levar comissões. Você pode aprender a fazer anúncios, que é o que eu vou te ensinar nesse curso, é o que a minha equipe vai te ensinar nesse curso. Como fazer anúncios, como atrair o público certo para a oferta certa. Você pode ter grupos, por exemplo, um grupo de WhatsApp, grupos no Telegram. Qualquer lugar que tenha tráfego, que tenha gente, tem tráfego. E tudo que gera tráfego pode gerar venda. E muita venda e muito dinheiro para você. Você pode, inclusive, fazer a venda um para um, que é uma coisa extremamente forte também. Você tem um produto. Esse produto, ele trata, por exemplo, celulite. Você conhece uma mulher que tem vergonha do próprio corpo, que não consegue ir à praia, que tem vergonha de fazer sexo com seu marido de luz acesa, que tem problemas de estar na frente das amigas porque está cheia de celulite? Se você conhece uma pessoa assim, dentro da Seven Play Academy, dentro dos nossos produtos, tem um produto certo para essa pessoa. Você conhece uma pessoa, um jovem, que quer ganhar mais dinheiro e melhorar a vida dele através da internet, rodando estruturas de trade? Aqui na Seven Play, a gente tem um produto que é para isso. A gente tem vários produtos que tratam dores específicas e você só precisa encontrar a pessoa certa para a oferta certa. Seja um para um ou seja um lote. Ou seja, vários para uma oferta. E você vai aprender dentro da Seven Play Academy, dentro do Afiliado do Zero e dos nossos outros cursos, como exatamente você pode tirar o melhor proveito financeiro e, principalmente, liberdade para desenvolver esse trabalho como e onde você quiser. E quais são as expectativas de ganho? Cara, o ganho está muito ligado a quanto você está disposto a se doar pelo negócio. E, principalmente, quanto você está disposto a investir no seu negócio. Se você já tem autoridade, já tem tráfego, você pode usar a sua própria audiência para atrair para os produtos, para a oferta, para o que você quiser. Se você ainda não tem e está aprendendo aqui a magia do tráfego, você vai poder aprender a desenvolver a habilidade de investir em públicos para trazer esse público para dentro de uma oferta. E tudo vai ser dito para você nesse curso. Então, basicamente, os seus ganhos estão atrelados a quanto você vai se colocar para desenvolver esse negócio. Ele é um negócio como o outro qualquer, só que é um negócio que te dá liberdade e ganhos ilimitados. Basicamente, tudo depende de você, da tua estrutura, principalmente, desenvolvimento de trabalho e investimento, seja investimento financeiro ou investimento de tempo para desenvolver esse negócio. Vamos dar um exemplo. Se você quer ganhar dinheiro vendendo água, você precisa comprar um engradado de água, vamos supor que cada água custa R$ 1,00, você vai e compra água. Você gasta R$ 12,00 para comprar um engradado de 12 águas. E você vai vender essa mesma água R$ 2,00. Então, você vai lá e vende. Você ganha R$ 24,00 de faturamento e você tem R$ 12,00 de lucro. Então, você depende de um investimento para realizar a venda. Normalmente, os negócios giram em torno disso. E esse negócio também gira em torno disso. Você precisa investir, independente se você tem audiência, você investe em ferramentas. E se você não tem, você vai gerar tráfego, você precisa adquirir a habilidade de comprar esses públicos para encontrar a oferta certa para eles. E isso depende também do investimento financeiro. Qual é a grande diferença? O investimento financeiro de um negócio como esse é extremamente baixo se em comparação a outros negócios. Por exemplo, você vai montar uma franquia. Hoje, você não monta uma franquia por menos de 50 mil reais. Você não monta uma franquia por menos de 60 mil reais. Você investe na franquia e você investe na estrutura para receber essa franquia. Ah, eu conheço uma micro franquia. Beleza, você vai investir 15, 20 mil reais. Ou você vai vender água. Você tem investimento. A diferença é que esse negócio, a escala é muito maior com investimento muito baixo. Hoje, uma pessoa que entra nesse negócio com 5, 10 mil reais, ele está entrando muito bem. Ele está entrando... Porra, em comparação a maioria, ele já está entrando muito, muito bem. Porque ele vai ter estrutura para testar e gerar habilidade, criar habilidade. Cara, se você pensar, hoje uma faculdade, ela custa em média 60 mil reais no final de um curso. Para você sair da faculdade, entender aquilo, virar um estagiário, ver se você vai arrumar emprego. E talvez você nem arrume para ver se você vai ter algum retorno sobre aquele investimento. Sobre aquele investimento da faculdade. Então, cara, esse negócio, ele te possibilita aprender uma profissão com muito pouco. Então, é um negócio que tem atraído multidões pela facilidade de entrada. E, cara, só que tem um grande problema. As pessoas que entram, elas não têm colhão para aplicar. Por isso que eu fiz o Afiliado do Zero. Para que você aprenda exatamente o que você precisa, invista pouco e tenha retorno sobre investimento. Uma coisa que eu te recomendo, você vai olhar os produtos da 7Play, você vai olhar os produtos da Aba Produtos, e você vai querer promover todos eles para ganhar dinheiro de tudo que é lado. Não faça isso. Escolha um produto. Especializa nesse produto, entenda esse produto. A primeira arte de venda, a primeira arte de receber dinheiro por um produto é entender exatamente o que esse produto faz. Invista seu tempo, entenda o produto e trabalhe com esse produto. E venda esse produto, e monte seu negócio e mude tua vida através desse produto. Depois que você adquirir habilidade suficiente nesse produto, você traz outro produto e outro produto. E você escala o seu negócio horizontalmente. Aprenda a arte do tráfego e, cara, nada, nada vai te parar. É só você criar e gerar essa habilidade. Beleza? Bora pra cima e até a próxima aula. Tchau, tchau.